Antes de qualquer coisa, já aviso a todos vocês, moradores de Vaults, que este vídeo é um debate de jogador para jogador. Vou expor alguns fatos sobre a franquia Fallout até então, descrever um pouco sobre os principais jogos e brincar de criar expectativa do jeitinho que as antigas revistas de games criavam lá nos anos 90 e 2000. Então, bora discutir sobre Fallout 4. Fallout é uma franquia de jogos que é mais velha do que muitos pensam por aí. O primeiro jogo da série foi lançado em 1997 e ele chamava a atenção por ser um RPG onde o jogador tinha a liberdade de explorar um mundo pós-apocalíptico bem vasto, dando o ar de novidade para o título. Não só isso, mas o jogador era capaz de criar o seu próprio personagem, distribuindo pontos em cada atributo, fazendo assim de cada jogador de Fallout diferente de qualquer outro. E olha só, apenas neste primeiro parágrafo já temos uma inovação. Esse sistema de criação de personagens se estende em todo o sistema de funcionamento do game. Quero dizer que todo jogo tem suas regras para funcionar e RPGs, principalmente, precisam de regras bem claras. E a Interplay desejava que Fallout funcionasse sob o sistema de GURPS, que era um sistema que funcionava bem para qualquer tipo de RPG. Porém, devido a problemas de direitos autorais, não foi possível utilizar esse conjunto de regras. Portanto, os desenvolvedores criaram do zero um sistema de funcionamento, batizado de Special. Este sistema se baseia na criação de um personagem, onde você define todas as características dele, desde habilidades básicas como força, carisma e sorte, até suas skills e pontos fracos. Esse sistema trouxe muita originalidade para a franquia, e com o tempo passou por diversas adaptações para se adequar a outros RPGs por aí. O tema do enredo de Fallout, tal como sua ambientação, uma guerra que resultou na destruição total da superfície do planeta, traz um grande peso comercial. Fim do mundo, história alternativa, esses são temas que até hoje são alvos de grandes bilheterias no cinema, e também de grandes discussões na internet. O sucesso de séries como The Walking Dead, de filmes como Mad Max e de jogos como The Last of Us, tem como um dos grandes fatores o enredo bem construído ao redor da tematização de um mundo pós-apocalíptico. A história dos jogos de Fallout sempre foi um grande fator. No Fallout 2, por exemplo, existem mais de 40 fatores que podem modificar o final do jogo, trazendo uma informação a mais ou a menos para o jogador. Mas apesar dos dois primeiros jogos terem sido excelentes games que definiram o estilo da franquia, o que consolidou Fallout com uma grande série de jogos e com um grande público fã, foi Fallout 3. Com o sucesso dos jogos da franquia até então publicada pela Interplay, em 2007, a Bethesda adquire os direitos sob a série Fallout, e eleva os patamares da franquia para níveis hollywoodianos com Fallout 3, lançado em 2008 e aclamado mundialmente. A grande sacada do jogo foi que, em todos os sentidos, o jogo é massivo. A história é imersiva, o mundo é muito vasto, o número de quests e side quests é enorme, e o jogo é repleto de elementos que podem te fazer descobrir cada detalhe deste mundo devastado e também resolver muitos mistérios. A proporção que o jogo tomou foi enorme, jogadores queriam explorar cada detalhe deste mundo, entender como ele funciona, como sua economia é movimentada e como é sobreviver no apocalipse. Acho que a coisa mais legal de Fallout é como tudo está tão próximo de nós, como o enredo é bem construído, fazendo desta história alternativa, onde conflitos por petróleo resultam em uma guerra nuclear possível de se tornar uma realidade, por mais que a chance disso acontecer seja mínima. Em resumo, este novo capítulo da franquia conta a história do nosso querido planeta pós-apocalíptico, um pouco depois do jogo anterior. É uma nova aventura em uma nova região dos Estados Unidos. Este novo título foi tão aguardado pela gigante proporção que a série tomou, começando com algo tímido com seus dois primeiros jogos, mas que foram ousados o suficiente para serem adquiridos por uma grande produtora, dona de uma das melhores franquias de RPG, que transformou o jogo em uma referência quando pensamos em jogos pós-apocalípticos. Claro que também devemos lembrar que estamos na geração do hype, tudo é motivo de hype, e uma forte campanha de marketing também impulsionou e muito a expectativa sobre Fallout 4. Mas não vamos tirar o mérito que os jogos anteriores da franquia tem em fazer parte desta expectativa, e principalmente da grandiosidade que foi Fallout 3. Eu até então não joguei Fallout 4, mas parece que há algo estranho com o jogo. Além do alto preço na Steam que me impossibilita de comprar, eu me deparei com essas análises no Metacritic. Então, agora eu pergunto a vocês, queridos inscritos, por que vocês acham que Fallout 4 foi tão esperado? Qual é a importância da franquia para vocês? Vocês já jogaram este novo jogo? Se interessaram? O que acharam? Diga o que pensa nos comentários e também não esqueça de avaliar e compartilhar este vídeo. Se é a primeira vez que está aqui no canal, inscreva-se para mais vídeos como esse, e nós nos vemos na próxima, galera. Valeu e falou! Galera, estou passando aqui no fim do vídeo para recomendar para vocês o canal do nosso parceiro, o GameDollarTest. Caso queiram, tem um vídeo dele linkado aí, é só clicar e conferir. E se quiser ver mais vídeos do Super Beach World, temos mais três vídeos aí para você clicar. Continue assistindo! Saio aqui no canal! Beleza Beleza Beleza